O movimento foi grande hoje nas principais saídas de Manaus. Muita gente que vota em municípios do interior já deixou a cidade. A movimentação na rodoviária de Manaus já é grande desde quinta-feira. O motivo? A eleição. Hoje pela manhã o fluxo aumentou ainda mais. O Fernando reuniu a família e está indo para Itacoatiária exercer o seu papel de cidadão. Vai eu e a família aqui para nós votarmos lá em Itacoatiária e chegar muito mais cedo e sair mais cedo também, né? Porque na segunda-feira nós estamos de volta aqui para voltar à vida normal de novo. O Cláudio tem 75 anos e nem é mais obrigado a votar. Mesmo assim, faz questão de exercer a cidadania. Acho que é um dever nosso, né? A gente fica nessa dúvida que ninguém sabe quem é o melhor. Um esquema de fiscalização foi montado pela Açã para garantir a segurança de todos. A Açã tem atuado nos principais pontos de saída de Manaus das 7 horas da manhã até as 23 para justamente garantir que o passageiro tenha o seu direito de poder votar. Aqui na barreira que dá acesso às rodovias BR-174 e AM-010, a movimentação também é grande. Segundo a Açã, por conta da eleição, a expectativa é que 15 mil pessoas saiam da cidade em direção a um dos sete municípios da região metropolitana de Manaus. E quem vota no Careiro da Várzea tem que atravessar de balsa. É o caso do José, que com seu e-título no celular, já está partindo para a cidade natal. Vai eu e ela votar para lá que a gente tem que exercer a nossa função, né, mano? De cidadão, né? A Carmen preferiu deixar o carro em casa e está indo de lancha. Sabemos que o nosso Brasil hoje está precisando dessa força de mudanças. E por isso que eu estou fazendo esse sacrifício todo, porque eu sei que vai valer a pena. E quem for votar de ônibus amanhã não vai pagar passagem. A gratuidade no transporte público foi aprovada hoje na Câmara. A sessão extra durou menos de dois minutos. Estão aprovados, vai a sanção do senhor prefeito. Seus vereadores, senhoras e senhores vereadores, nossa sessão extraordinária está encerrada. O transporte gratuito foi aprovado por unanimidade. Então a prefeitura subsidiando o transporte coletivo, dá essa possibilidade para que o eleitor possa chegar na sua sessão, na sua zona eleitoral e poder exercer a sua cidadania. Mas a aprovação foi sob protestos do presidente da casa, que reclamou do prazo curto para apreciar a proposta encaminhada pelo prefeito. Estou fazendo agora sessão compensatória, a quarta-feira, para justamente compensar o banco de horas, no que diz respeito aos profissionais da Câmara que vieram trabalhar hoje no sábado. Alguns pontos também foram questionados. Quero deixar bem claro que essa mensagem que foi encaminhada para a Câmara não insere o alternativo sobre a gratuidade. O alternativo irá trabalhar cobrando passagem no dia de amanhã. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, todos os ônibus vão circular com a catraca liberada nesse domingo, das oito da manhã às cinco da tarde. A gratuidade vai custar aos cofres públicos seis milhões de reais. A circulação da frota vai ser fiscalizada e as empresas já foram comunicadas. E a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Gabriela Moreno, que está no TRE agora e traz outras informações para a gente sobre o que é preciso saber para voltar amanhã, né, Gabriela? A cola é indispensável, não é não? Isso mesmo, Márcia, boa noite novamente, boa noite novamente para você de casa. Olha só, o eleitor não precisa levar o título, somente um documento com foto. Pode ser o RG, CNH ou até mesmo a carteira de trabalho. Ou apresentar o aplicativo e-título que já fornece foto e informações sobre a sessão eleitoral. E olha, esse ano os candidatos vão votar, os eleitores vão votar em cinco candidatos. São eles deputado federal com quatro dígitos e oito vagas para o Amazonas, deputado estadual com cinco dígitos e vinte e quatro vagas. O terceiro são dois votos para senador com três dígitos, e o quarto governador com dois dígitos e o quinto presidente com dois dígitos. Tudo certo? Aí é só apertar confirma. Esse ano, se houver segundo turno, vai acontecer no dia 28 de outubro, viu, Márcia? Volto com você. Muito obrigada, Gabriela. Você que está aí do outro lado, acompanhou as últimas informações ao vivo lá do Tribunal Regional Eleitoral, é importante acrescentar que você pode usar camisas, bonés e botos do seu candidato, mas não pode ter aglomeração, não dá para ir a família toda aglomerada com as características do candidato. Não pode votar também nem de mochila, nem levar o celular para a cabine de votação. Quem tem necessidades especiais e necessita de ajuda na hora de votar, pode estar acompanhado dentro da cabine. Em Parintins, as últimas urnas deixaram a sede do município, hoje, com destino às comunidades rurais. 60 sessões eleitorais estão localizadas na zona rural do município e a logística difícil não atrapalhou o envio das urnas para essas comunidades. A juíza da 4ª Zona Eleitoral, Larissa Roriz, coordenou pessoalmente o envio das urnas e o deslocamento dos policiais militares que vão trabalhar na segurança do pleito. Acabei de conversar com os policiais militares que irão reforçar esses locais de votação e que irão manter a segurança dessas comunidades. Está chegando a hora da democracia. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do estado. Os parintinenses estão só no aguardo para definir seus representantes. A juíza e a promotora eleitoral, Línia Almeida, estão trabalhando ativamente no processo eleitoral, concedendo entrevista nas rádios locais para repassar orientações aos eleitores. E na última reportagem da série sobre eleições, a gente mostra o que o povo do interior espera dos eleitos. Eles estão nos municípios e são mais de 40% dos eleitores do estado, como mostram os repórteres Maurílio Rodrigues e Marquilze Pereira. O nosso país é tão maravilhoso do jeito que é, a nossa população é esquecida. Nossa população está esquecida. Nós somos otimistas, né? O Brasil tem tudo para melhorar. Um milhão e cem mil eleitores em 61 municípios. Quase 46% do eleitorado amazonense está no interior. Gente como o seu Alcimir, que anda decepcionado. Quando eles querem votos, eles vêm aqui, conversam com a gente, abraçam. Até como eu estou aqui, depois que ganha, soma. Não se lembra nem que a gente existe. São mais de 20 anos dedicados à construção de embarcações. Para a gente que sabe, não tem segredo, né? Cada qual na sua profissão, né? É assim, eu acho que não tem segredo para mim, né? São mais de 20 anos de cidadania. Nunca deixou de votar, apesar de tudo. Você acha que se um político eleito, ele levasse a sério como se eu leve o seu trabalho? O que que ia acontecer? Daria muita coisa, né? Eu acho, né? Se tornaria um Brasil melhor, né? O eleitor do interior é aquele que vai às urnas. Um perfil já conhecido da justiça eleitoral. No interior, onde as pessoas são mais humildes, elas têm aquele fervor maior. Elas lutam mais pelo seu candidato. E é uma questão até... A democracia acontece de forma mais bela. Existe uma empolgação a mais por parte do eleitor. Acho que o pessoal do interior, ele tem mais aquela vontade, aquele entusiasmo de votar e de participar do processo eleitoral, do processo democrático. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do estado, com pouco mais de 68 mil eleitores. Depois vem Itacoatiara, com mais de 66 mil. Em seguida, Manacapuru, onde votam 66 mil eleitores. O menor colégio eleitoral é Japurá, no norte amazonense, município que tem a menor população do estado. Boa parte da população do Amazonas vive em regiões ribeirinhas, às margens de rios e igarapés. Em muitos desses lugares, só se chega de barco. Mas a distância não é o único problema. Seu Alcilane, que navega há três décadas pelos rios da Amazônia, conhece bem as dificuldades. Crianças que nunca foram na escola, as mulheres que nunca fizeram um preventivo, nunca foram no médico. Então é isso aí que eu acho muito triste, essa situação. Quem vive da produção rural também enfrenta desafios. A dona Raimunda leva de volta para casa tudo o que não vendeu na feira hoje. Quando a feira é ruim, a gente não tem quase fatura, né? Aí fica no prejuízo mesmo? Fica no prejuízo. Ela encara quatro horas de viagem e gasta em média 200 reais de combustível para vender o que planta. Mesmo na região metropolitana, que fica mais perto de Manaus, são muitas as preocupações. Em 12 municípios no entorno da capital, quase 10% do eleitorado do estado vão às urnas. São pouco mais de 220 mil eleitores. Gente que mesmo tão perto da capital se sente esquecida, mas não perde a alegria. Esse é o seu Moacir, especialista em dar nó. Isso mesmo, atracar as embarcações é com ele mesmo. São quase 100 por dia. Por aqui já ouviu de tudo. E é um crítico dos políticos. Tá tão ruim, né, as coisas. Pra mudar assim de uma hora pra outra, né? Mas tudo acontece, né? Tudo pode acontecer, né? Seu Moacir mostrou pra gente que o melhor mesmo é sorrir diante das dificuldades. Quem o senhor acha que dá nó melhor, o senhor ou os políticos? Eu acho que eu, em termos da corda, eu tô melhor no nó. Que tipo de nó que eles dão? Deixa pra lá, né? Mas mantém o sorriso. Ir às urnas é um direito e não uma obrigação. Pra quem vive no interior, é dia de compromisso com a cidadania. E amanhã, aqui na TV em Tempo, você vai ter a cobertura de todos os detalhes dessas eleições. Tudo vai acontecer aqui. Esse vai ser o cenário em que a gente vai receber convidados, vai receber pessoas que vão discutir os rumos da nossa política. Tudo isso durante todo o dia. Serão flashes ao vivo na capital e informações do interior do Estado. Às 10 horas da manhã, Mariana Rocha vai trazer as informações importantes do que acontece na capital. Estaremos acompanhando a apuração ao vivo, direto do TRE. E você também poderá acompanhar tudo ao vivo pelas plataformas digitais, em Tempo Oficial e Portal em Tempo. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente se vê amanhã. Boa noite pra você. TV em Tempo, eleições 2018.